Faz alguma segmentação, mas não pode fazer demasiada, não é? Ao fazer essa segmentação, está a apontar o orçamento para um público muito amplo. Portanto, a eficiência é mais difícil de medir e é mais difícil se quer de a ter. Se for para um blog, é muito mais específico. Se eu estou a ler um artigo que compara um determinado modelo da Nissan com o seu concorrente de outra marca, se eu estou a ver esse comparativo, já estou muito interessado em comprar. À partida, não estou a ver por curiosidade, estou a ver porque estou interessado em comprar. E, portanto, aquele banner poderá ser já muito mais eficiente.